Eu quero me solidarizar com as vítimas, com a família das vítimas. Quero aqui externar a minha revolta, porque aquela Avenida Castelo Branco não tem um palmo de acostamento. Aquilo é uma vergonha. Quem executa a obra é o Poder Executivo, a gente sabe. Várias solicitações já foram feitas. Então é necessário que a gestão, a atual gestão, a Prefeitura de Araguaína, tome esse caminho, que o prefeito eleito, o prefeito Wagner, que ele possa tomar providências com relação à duplicação daquele trecho. Quem sai da Vila Couto Magalhães ou vem da BR para o centro da cidade e passa pela Avenida Castelo Branco, está sujeito à morte. É realmente algo trágico aquilo lá. É motivo de discussões já ao longo de anos. Eu coloco o acidente aqui no ar da Castelo Branco quase todo mês. Tem acidente lá. Se você colocar na tela, tem por semana. Então eu queria dizer que ali não tem acostamento. E quero dizer ainda aos condutores. Eu sei que nós, cidadãos, hoje eu sou cidadão comum também, nós, cidadãos, não temos poder para obrigar o prefeito a fazer um acostamento, a fazer um quebra-mola, a colocar uma lombada eletrônica que seja. Nós não temos esse poder. A gente pede, mas a grande maioria das vezes não é atendido. Então, sobre isso, nós não temos muito o que fazer, a não ser gritar, protestar. Agora, pisar no acelerador e pisar no freio é a escolha do motorista. Pisar no acelerador e pisar no freio é a escolha do motorista. Escolha o correto. Escolha o limite de velocidade adequado. Escolha pisar no freio. Uma jovem, uma jovem empresária, uma vida toda pela frente, para desfrutar. Com muitos sonhos, com muitos sonhos, com muita vida, teve aí essa vida interrompida. Então, minha solidariedade à família, que Deus conforte vocês, que Deus possa estar do lado de vocês. Pessoal, Deus agora.